Olha, pelo Grupo C, a atual campeã Três Rios voltou a vencer. O time superou o Angra dos Reis em um domingo inspirada do goleiro. Falta para a Angra dos Reis, que jogava de vermelho e azul. Jogadinha ensaiada, diferente, mas o fim foi o mesmo. Paredão Jonas. O goleiro de Três Rios, que tinha ficado de fora da derrota para a Paraty na rodada anterior, voltou em grande estilo. Pegou tudo. E uma das defesas ainda rendeu contra-ataque o gol de Kevin Roberto. O Jonas só saiu de quadra para dar lugar ao André Branco, goleiro linha, que entrou no fim do jogo mesmo com o time ganhando. Isso é que é vontade de fazer gol, mas ele não conseguiu não. Só que nem fez falta. Arthur Assis e Davi Reis fizeram dois cada um e ajudaram na vitória em casa. Três Rios, sete. Angra dos Reis, três.